E entra no site. E ativa e já é. Do smartphone, esses dias eu vi um mendigo com um smartphone. E eu fiquei cuidando dele, mexendo no smartphone. O que aconteceu depois, chegou um outro mendigo. Sabe o que eles fizeram? Se deitaram, os dois homens. E começaram a fazer amor. Essa história é boa, cara. Essa história é boa. Aí o que aconteceu, eu atravessei a rua, né? Pra ver se aquilo tava acontecendo mesmo. E aí o som era assim, ó. Pelo amor de Deus, para com isso, cara. Ótimo, cara. Dá pra contar piada? Por favor, por favor. Não tem hipótese, tem hipótese. Claro que tem. Tem tudo quanto é legado, porque ele não vai ter na mente câncer. Exatamente. O que tu vai contar? O cheiro do sexo. O que tu vai contar? Uma piada. Uma piada. Piada do fora! Oferecimento. Funerário é um, irmão. Qual? Um irmão. Um irmão. Funerário é um irmão. Aí o amigo chega pro outro. O amigo chega pro outro e diz aí. Vem cá, meu. Tua mulher faz amor contigo por amor ou por interesse? Aí o cara responde. Acho que ela faz por amor. Sabe que eu te amo. Mas como é que tu sabe? Porque ela não demonstra nenhum interesse. É uma bota nessa. É uma bota nessa. Para se inscrever no canal do YouTube, velho. Clica aqui em cima. Dei em suco de limão. Está mal passado. Essa carinha está mal passada. Que isso, velho. Que isso, velho. Ai. Ai.